Cristo veio neste mundo morar, vi os homens, pegando bem mais, vi os aquel, a roubar multidões sem paz, perdoar, era pra Jesus a missão. Preciso tanto de perdão, meus pecados não fazem bem, ao meu coração, preciso tanto de perdão, sou tão mau, dá-me Tua mão, dá-me Tua paz, Jesus. Eu sei da graça do meu Senhor, tão bom, tudo fez novo aqui. Eu sou como qualquer pecador, devo, como os aquel, devo, preciso tanto de perdão, meus pecados não fazem bem, ao meu coração, preciso tanto de perdão, sou tão mal, dá-me Tua mão, dá-me Tua paz, Jesus. Meu Redentor pode salvar, meu coração limpa. Preciso tanto de perdão, meus pecados não fazem bem, ao meu coração, preciso tanto de perdão, meu coração, preciso tanto de perdão, sou tão mau, dá-me Tua mão, dá-me Tua mão, dá-me Tua paz, Jesus. Eu sou tão mau, dá-me Tua mão, dá-me Tua mão, dá-me Tua mão, dá-me Tua paz, Jesus. Amém?